Hoje eu tô trazendo mais um projeto que ficou muito top aqui, vocês vão gostar, viu? E já vai deixando seu like aí que tá muito bom. A casa ficou muito espaçosa, com três quartos, garagem aqui para um carro, uma fachada bem arvorizada aqui, bem legal, olha. Dessa vez eu fiz um corredor lateral, não fiz uma casa geminada. Olha só, tem uns acabamentos aqui em madeira, daqui até lá em cima, tem uma janela grande que pega aqui na lateral, pegando mais iluminação natural, mais ventilação. Já dá para ver que a casa tá bem espaçosa, né? Aqui, um jardim pequeno aqui para dar um charme, uma palmeira bonita que vai até lá no primeiro andar. Ali dá para ver a suíte e aqui já vamos entrando na garagem, olha só, tem as luzes de pote aqui, muito bonitas. E aqui a gente já entra pela cozinha, essa casa prioriza a cozinha, tá? Já já vou mostrar as vendidas para vocês, ela tá com seis metros de cozinha aqui, tá? Muito espaçosa. com espaço para quatro cadeiras aqui, quatro moquetas. Aqui do lado direito a gente tem uma escada bem estilosa. Vou mostrar já já ela para vocês. Uma mesa aqui de jantar e a direita aqui uma sala, a sala de estar. com um sofá com um sofá em L. Uma mesinha aqui lateral. Essa janela é mais baixinha, tá vendo? Se eu não ver, ela tem cinquenta centímetros de altura. Fica bem, bem legal. Olha só essa parede, ó. Uma parede de de granito, ó. Ficou muito bonita, muito moderna. Muito luxuosa. O rack aqui também, a TV grande. O quadro aqui com a arte bonita. Olha só como tá legal essa escada. Super moderna. Eu sempre tento trazer alguma coisa diferente aqui nesse projeto pra vocês, pra vocês se esperarem mesmo. Espero que vocês gostem, que tem mais detalhes aqui nessa casa que vocês vão gostar, tá? Olha só o tamanho que ficou essa cozinha. Com uma cozinha desse tamanho você não precisa nem de dispensa. Você tem armário aqui, ó, pra todo lado. Eu nem coloquei armário aqui nessa bancada porque ficou muito armário aqui. Não precisa. Aqui uma janela pra você pegar a ventilação de frente aqui. Então, é uma casa bem ventilada. Você pega, você pode abrir essa janela. pode abrir aquela janela. E também aqui tem essa porta aqui. Eu vou já já com vocês. Essa porta aqui você pode abrir. Então, você não vai ter problema com ventilação. Olha só como tá luxuosa essa casa. Aqui a gente tem um cubo top em forno. Uma coifa aqui, encaixadinha. Com uma cuba dupla. Aqui. Uma bancada grande pra você trabalhar. Ó, tá vendo? Tem muito espaço aqui. Micro-ondas encaixado aqui. Vários itens desse projeto. Você pode comprar aí. Eu vou deixar um link na descrição. Você pode comprar esse suporte aqui. aqui. Várias coisas. Com certeza vai ajudar você. Dá uma conferidinha aí. Aqui tem um localzinho de café. Tem armário lá em cima também. E aqui, uma porta jeteada com a lavanderia. Essa lavanderia ficou bem espaçosa, tá? Bem espaçosa mesmo. Então, aqui, até ficou espaço aqui. Aqui, o varal sanfonado com uma porta de acesso à área externa. Tem uma corredorzinha aqui. E aqui, uma área gourmet pequena, mas bem aconchegante. Olha só. Com uma mesa aqui. Com uma mesa aqui. Com uma banqueta. Duas banquetas aqui. E aqui, um espaço pra fazer o churrasco, ó. Aqui pra preparar. Aqui também tem uma pia pra dar apoio. Então, quem tiver fazendo um churrasco aqui, vai ter todo apoio. Olha aqui. Que gracinha essa área gourmet. Bem aconchegante. Olhando daqui. Ali, a gente tem um banheiro. Que ele vai servir pra casa e pra área externa aqui. E aqui, o corredor onde tem essa porta aqui vazada, bonita. Bem moderna. E aqui, o banheiro. E aqui, o banheiro. Espaçoso. É um banheiro completo. Com um box aqui. Eu gosto desse box aqui. Que fica, que pega toda a largura do banheiro. Quem vai tomar banho. Se sente muito mais confortável. Muito melhor. Aqui é uma pia com espelho. E olha como ficou ampla essa casa. Olha só. Nem parece que é uma casa 9x15, né? Um terreno 9x15, né? Porque a casa é menor. E aqui, ó. De novo, aquela escada. Super moderna. E vamos subindo aqui. Aqui em cima, a gente tem 3 quartos, tá? O primeiro aqui. Todos os 3 quartos tem espaço pra colocar uma cama de casal. Ainda assim, tem espaço aqui dos dois lados, né? Um guarda-roupa. Com a TV. Com a TV. Aqui, com o rack. Essa janela aqui dá pra área dos fundos. Que você tem um recuo aqui. Tem 3 metros de círculo, tá? Mas eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Essa planta já já. Aqui a gente tem acesso à porta do banheiro. Reversível. Esse banheiro aqui. Olha, ficou bem, bem grande, tá? Eu já mostro as medidas pra vocês. E aqui a porta de acesso ao outro quarto. Essa banheira ficou reversível. Eu vou sair por aqui. Vocês viram. A gente sobe aqui as escadas. Aqui à direita a porta que eu entrei. E aqui a porta do outro quarto. Esse quarto aqui já tá mais espaçoso. Já deu pra perceber quando eu entrei aqui, né? Olha só, ficou bem, bem espaçoso mesmo. Mais espaçoso que o outro. Também cabe uma cama de casal tranquilamente aqui. Tranquilamente. Daria pra você colocar uma mesa de computador aqui. Também. Aqui a janela já dá pra frente da casa. Olha só. E aqui é aquela porta onde a gente tem acesso ao banheiro. Reversível. E aqui vamos pra suíte. Suíte aqui. Essa suíte já é exclusiva. Já tem um banheiro exclusivo pra ela. Também com a janela mais pra frente. Essa janela aqui é um pouco mais baixa, tá? Tem 50 centímetros aqui. Do chão até essa parte aqui. E dá uma sensação de mais amplitude pra janela. Mais iluminação natural. Mais vitilacinha. Seguindo o padrão aqui do rack da... Dos outros quartos. E aqui uma porta que dá pra... Pra o banheiro da suíte. E tem aquela janelinha ali também. Aquela janelinha dá pra... Dá pra frente da casa. Só que a frente aqui um pouco recuada, tá vendo? A janela aqui vai aparecer muito na fachada. E aqui também, ó. Nesse outro banheiro. Tem a janelinha que dá pra o fundo. Muito legal, né? E agora vamos dar uma olhada... Na planta abaixo que eu vou explicar ela pra vocês. Fica comigo até o final pra vocês terem noção de como... Como tá espaçoso. E aqui a gente tem a planta abaixo do terreno. Como eu tinha dito, esse terreno é 9 de largura. 15 de profundidade. Ele é 9 por 15 já contando com esse... Esse corredor aqui de 1,5, tá? A gente tem esse corredor de 1,5 aqui. De largura. Que ele começa daqui daquele portão até a parede da casa. Ele tem 8,40. A gente tem 1,5 de largura aqui. E aqui a gente tem 3,31 que é essa parede aqui. De dentro da sala. Desse jardinzinho. Desse jardim até o limite do terreno aqui na frente tem 2 metros. A garagem eu coloquei com 3,44 por 5,20 que cabe em um carro sedã grande. Dá e sobra. Geralmente carro sedã é 4,5 metros. Então você tem 70 centímetros aqui de sobra, né? Aqui, destaquei aqui também uma janela. Aquela janela da cozinha tem 1,79. A porta de entrada tem 1 metro de largura. Por 2,10 de altura, né? Padrão. Quando a gente entra aqui, ó. Que tem aquela parte bem ampla, né? Que a gente entra pela cozinha. A gente tem 4,57 que é daqui do começo da bancada até aqui no final. E essa bancada tem 70 de largura. 70 de largura é uma medida bem tranquila, confortável pra quem vai servir aqui. Então não vai faltar espaço aqui nessa bancada. Aqui, coloquei também a distância da pia aqui pra bancada 96, que é uma medida confortável de circulação pra cozinha. A cozinha inteira que eu tinha dito que era grande, ó. Tem 6,18 que conta daqui da parede até a parede aqui da lavanderia, que termina aqui naquela geladeira. A lavanderia fica logo ao lado, né? Da cozinha. Ela tem 2,95 aqui. Que até sobrou espaço aqui, né? Ficou muito bem encaixada. Ficou muito interessante aqui. Por 1,49 de largura. O banheiro tá com 1,24 de largura aqui, por 2,15 de comprimento. Não ficou um banheiro grande. Ficou um banheiro confortável o suficiente. Não ficou pequeno também. Mas ficou minúsculo. Tem banheiro que dá pra fazer menor do que esse aqui, tá? Eu esqueci aqui, essa porta tem 2,17, se não me engano. Aqui tem... Tem a... O comprimento da escada, 3,49, contando aqui do começo até aqui no final. Por 1,7 de largura, desses degraus aqui. E 1,5 desse outro, do degrau que já vai subindo pro primeiro andar aqui. Aqui eu coloquei uma mesa de 1,5 por 95 centímetros. O tampo dela. Sem contar com as cadeiras, né? Uma mesa normal. Uma mesa bem grande, bem pequena. Uma mesa pra 4 cadeiras aqui. O bom é que você pode sentar aqui e assistir TV daqui, né? Tá com acesso à TV, com a vista pra TV. Essa parede aqui ficou com 3,20. Por 3,31 aqui, de largura. E essa grandona aqui, ó. Ficou 5,92. Aproveitou muito bem. Olha o espaço que a gente teve aqui, em toda essa área. Ficou muito, muito bem aproveitada. E aqui, a gente vai aqui pra área gourmet. A área gourmet ficou pequena, tá? Que é a prioridade dessa casa. É o interior, é a cozinha. É essa parte aqui. Mas, ainda assim, a área gourmet ficou muito aconchegante. Que aqui, a gente tem 2,15 aqui. Dessa parede, só que o total é 2,90. 2,95 na verdade. 2,95 aqui. Que dá, é essa parede aqui, até o muro. 2,95. Daqui, dessa parede, até a bancada. Tem 3,20 metros. Da bancada até a churrasqueira aqui, tem 2,34. Sendo que, quem tá aqui fazendo churrasco, tem 1,30, ó. Pra circular. Então, a medida é bem confortável. E a bancada tem 2,17. Continuando aqui, até aqui. Por 40 de largura aqui, a bancada. É uma medida pequena, mas é suficiente aqui pra uma refeição rápida. Com a carne aqui, ó. E ainda tem a pia e a churrasqueira aqui. Então, ficou muito legal. E aquele corredor de 1,5 metro de largura aqui. Pegando toda a lateral aqui da casa. Que a gente acaba aproveitando aqui pra ventilação, pra circulação aqui. Ficou muito bom. Muito bom, muito bom. E agora, vamos pra planta do primeiro andar. O primeiro andar, a gente entra por aqui, pela escada. E a gente dá acesso ao primeiro corredor. Esse corredor eu coloquei com 1 metro de largura aqui, por 3,24 de comprimento. O corredor apenas pra acesso mesmo aos quartos. Mas o 1 metro é uma medida mínima. O corredor tem que ter de 90 centímetros até 1,10 metro. Fica legal. Então, aqui, a gente tem acesso ao primeiro quarto aqui, do lado direito. Quem chega da escada, quem sobe a escada, vem pra cá. E pega aqui a primeira direita, tem acesso ao primeiro quarto. Tem três metros e cinquenta e dois nesse parede aqui. Que cabe um guarda-roupa de um metro e sessenta e cinco aqui, mais ou menos. Uma cama de casal. Essa cama, em média, tem um metro e vinte e oito por dois metros. É a medida padrão de uma cama de casal. Aqui tem uma janela logo atrás da cama. Tem um rack aqui em frente à cama. Que aproveita a parede de 2,10. A gente utiliza a parede toda aqui. Esse banheiro, como vocês tinham visto lá, ele ficou muito espaçoso. Ele tá com muito 36 aqui. De largura. E 2,74 metros de comprimento. Como eu tinha mostrado pra vocês, ó. Tem uma porta aqui. E tem outra aqui, que é um banheiro irreversível por dois quartos. É uma solução que é muito, muito útil pra quem não tem muito espaço aqui. A gente aproveita bem o espaço. A gente faz um banheiro só. Já aqui tem um banheiro lá no Téia. Então não precisava ter um banheiro social aqui. A gente faz um banheiro só pros dois quartos. Aqui essa parede tem 2,10. Essa parede que tá aqui. Esse aqui é um guarda-roupa. De 1,65 também. E aqui a gente já tem uma cama até maior. Aqui já é uma cama que não sai. E aqui a gente sai desse quarto aqui e vem pra suíte. A suíte, ela tá menor do que esse outro, tá? Mas também tá... Tá com um bom espaço aqui pra quem vai utilizar. Esse guarda-roupa aqui já é um pouquinho maior, tá? Ele tem uns 1,80 mais ou menos, aqui nessa parede. Aqui tem... Essas portas aqui, todas são de acesso aos quartos. Todas as portas são de 80 centímetros. E essas portas de banheiro são 70 centímetros. São menores. Sempre abrem pra cá. A porta... Pra... Pra... Pra o lado da parede. Aqui. Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui esse... Esse banheiro tá... 2,47 centímetros aqui de comprimento por 1,22 centímetros. É um banheiro que tá um pouco menor do que esse. Também por conta... De que ele só tem uma porta, né? Então... Quando a gente tem duas portas, a gente precisa de um espaço um pouquinho maior. Aí fica... Melhor. Até dava pra fazer esse daqui com... Com um espaço desse também. Aqui. Quem entra no quarto aqui tem 2,59 metros de largura. Quando entra. E quando chega na parte da cama, tem 3,25 metros. Que aí... Não... Não prejudica a circulação daqui. De quem vai deitar na cama. Você pode circular aqui, ó. E deitar na cama aqui. E aqui é aquela janela... Que é a mais baixa, né? 50 centímetros do chão. E essa parede daqui tá com 2 metros. Um pouquinho menor do que essa daqui. Que tá com 2,10 metros. É um rack um pouco menor. E esse rack aqui ficou maior. 2,47 metros. Tá, né? E esse quarto aqui tá maior do que a suíte principal. Então... É praticamente um projeto com 3 suítes aqui. Né? Porque... É uma suíte exclusiva aqui. E mais 2 suítes que compartilham o banheiro revestivo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou mostrar as imagens aí do projeto. Espero que vocês gostem, viu? Se inscreva no canal se você não for inscrito, viu? Tem 3 projetos por semana aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí